Bem, vamos saber qual a previsão para o fim de semana? Vamos sim, Lu. Hoje tivemos aquele sol figurativo, cenográfico, que não esquenta nada, né? Típico de outono. Hora do nosso contato diário com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. E esse frio, hein? Para ou continua? Boa noite pra você. Vai ter friozinho, sim, mas não com tanta intensidade. A massa de ar polar começa a se afastar do continente e perde força. Hoje tivemos a manhã mais fria do ano até agora, que na capital paulista fez 14,2 graus, superando a marca anterior do dia 24 de janeiro, quando tivemos a mínima de 15,8 graus. O ar seco vai predominar pelo estado todo nesse fim de semana. Vamos ter ainda manhãs mais frias. À tarde o sol aquece a atmosfera, mas à noite, sem nuvens no céu, não tem nada que segure o calor e aí volta a esfriar. Por isso, nessa época do ano, é tão comum as diferenças muito grandes entre mínimas e máximas. Aqui na capital vamos seguir com friozinho pela manhã, mas cada dia vai esquentar um pouco mais. Amanhã faz de 14 a 26 graus, de 15 a 27 no domingo e na segunda de 17 a 29 graus. Já mostrei que o tempo fica firme em todo o estado. Aqui algumas temperaturas em algumas cidades. Santos, máxima de 26 graus, no domingo até esquenta um pouco mais. Em Campos do Jordão, o fim de semana vai ser como o turista de Lagosta, viu? Com mínima de 10, máxima de 22. São José do Rio Preto, sempre quente, variação entre 18 e 31 graus. Vai ter temperaturas para todos os gostos pelo estado. E quais os destaques da previsão pelo país? Estados do centro-sul do país terão características bem parecidas com São Paulo, mas ainda tem muita chuva nos estados do norte e nordeste. Vou até chamar aqui o mapa do Brasil para mostrar bem essa divisão. Então, no nordeste, chuva mais forte amanhã no sul da Bahia e também entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Grandes acumulados são previstos também do centro para o norte do Amazonas. Já áreas em laranja aqui no mapa, então, estados do sul, todos os estados do sudeste, parte do Mato Grosso do Sul e também aqui no oeste da Bahia, tempo firme, noites e madrugadas mais geladas. Na Serra Catarinense, hoje foi o segundo dia seguido de geada no amanhecer. Também teve registro dessa névoa. Em São Joaquim, onde foram feitas as imagens, fez menos 0,2 grau. A primeira temperatura negativa do ano e o frio anima turistas e comerciantes. E a temporada está só começando. Obrigada, então, pelas informações. Bom fim de semana para você. Até segunda. Até.